Eu Moro Eu sou um cabucro Sem luxo e vaidade Só vou na cidade se for precisão Quando o galo canta o dia amanhece Eu faço uma prece a Deus criador Vou lavar o rosto na água da mina Pura e cristalina e de fino sabor Depois do café com bolo de milho Vou seguindo o trilho do carreador Chegando a portira Beirando o riacho Eu passo por baixo da paineira em flor Ainda cedinho pra luta constante Chego na lavoura pra recomeçar Na terra que pranto germina a semente Pego no batente sem medo de errar Em qualquer trabalho eu sou persistente Parando somente pra ir almoçar Maria me espera Com ansiedade Na sombra frondosa do jacarandau No final da tarde eu me sinto cansado A minha tarefa está terminada De volta pra casa do alto da serra Curtindo a paisagem da beira da estrada Com raios de sol nas matas serena Completa a beleza da minha morada Eu desço cantando A grande ladeira De braços aberto pra mulher amada Iniciamos o programa com a linda Monda Dia do Caboclo com mestre carreiro e professora Aquela velha Carroça ao lado do tomador As rodas foram levadas por um colecionador Que depois de restauradas tem agora nova cor Enfeitando a entrada da mansão de um doutor Virou preciosidade com panca de raridade Obra de grande valor Impedida de rodar Sem os membros principais Foi jogada lá pra fora Para nada serve mais O tempo está destruindo as outras peças vitais Dá pra ler o seu passado Nas marcas dos seus varais Caminhando pro final Corruídos pelo sal Dos suor dos animais O tempo está destruindo as outras peças Pioneira do transporte Pioneira do transporte É um passado É um passado glorioso O tempo está destruindo as outras peças Pois um fim Pôs um fim no seu reinado Desbancou a heroína Encerrou suas andanças Ditado pelas mudanças Que o progresso determina Música Música Ao ver aquela carroça Enfrentando os lendem Enfrentando os lendavais Comparei as nossas vidas Em tudo somos iguais Somos parte da história Nos capítulos finais Música Subcateados pelos anos Nos momentos cruciais Remoendo os sentimentos Somos retratos de um tempo Que não volta Nunca mais Foi no estado da Bahia Eu fiquei sendo conhecedor Da festa de São Benedito Na cidade do interior Antes de sair a procissão O festeiro enfeitava o andor A imagem caiu com a flor O santo quebrou Foi meu Deus Foi meu Deus que horror Por não ter ali outra imagem O festeiro tomou a decisão Música E pegou as vestes do santo E pegou as vestes do santo Ele mesmo vestiu o chicão O chicão subiu no andor E assim saiu a procissão E ninguém viu a confusão Todo povo rezava com fé e devoção Uma caixa de marimbondo Parecia até uma emboscada Ao passar numa árvore da rua No galho estava pendurada O chicão esbarrou a cabeça E a caixa ficou esmagada O chicão não percebeu O marimbondo ferveu nele De ferroada Música 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 O chicão levou um grande susto E pulou de cima do andor Ele foi desviando do povo E saiu tremendo de dor O seu corpo já estava inchando E o rosto pingando suor Ao ver seu benedito vivo Fiel deixou diz Me rezou em seu louvor Música 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 O festeiro quando viu aquilo Para o povo Ele pediu perdão Música Tudo isso que aconteceu Eu vou dar a minha explicação A imagem do santo quebrou Não podia parar a procissão No lugar de São Biritito Ficou no andor Um bonito chicão Você ouviu Velha Caossa Com Dito Viola e Jota Moreno E também São Benedito Com Cacique e Pajé Muito bem-vindo ao canal Brasil Caipira Se ainda não é inscrito Inscreva-se Ative o sino E deixe seu like Eu nasci no sul de Minas Distante da povoação Trabalhei de sol a sol Calei cheia as minhas mãos Passando dificuldade Bem distante da cidade Mas aprendi a lição Onde eu saí de casa A sorte seguiu comigo Eu já fui caminhoneiro Enfrentei muitos perigos No braço desta viola Ela é quem me consola E me dá muitos amigos Meu pai era violeiro Cantador apaixonado Ele fazia um versinho Ele fazia um versinho E o outro era dobrado Pra as meninas do salão Jogava rosa em botão Só pra ver o rebolado Lá no sítio Rio Pardo No lugar que eu fui criado Eu deixei os meus parentes Meus irmãos e meus cunhados Saí pelo mundo afora Com fé em Nossa Senhora De lá eu sinto saudade Minha mãe deixou saudade Ai, 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 ai Por tudo que ela nos fez Hoje eu moro na cidade Tô cantando pra vocês Minha mãe mora no céu Eu vou vagando ao léu Até chegar Minha vez Tem frutas que a gente come Tem outras que a gente chupa Pra colher em galhos altos Com várias gente cutuca Sou consciente dos meus erros Os pago assumindo a culpa Tem gente que xinga a sogra De bruxa velha e cobra Mas vivem sua garupa O telhado que é mal feito Quando chove dá goteira Casamento antigamente Durava a vida inteira Hoje é coisa descartável Parece até brincadeira Cada um fica na sua É igual quarto de lua Sua paz é passageira O cão que ladra não morre Eu sempre ouvi falar Eu sempre ouvi falar Mas quem já foi atacado Não consegue confiar Seguro morreu de velho Prefiro os ditos guardar Pra ganhar Pra ganhar quem eu queria Só usei minha magia Quem quer tem que se virar A cobra estando enrolada Tá pronta pra dar o bote Quem vive às costas de alguém É chamado de serrote Nunca tive colo quente Eu luto e conto com a sorte Eu subo e desço das grimpas Na fonte de água limpa Eu vou encher o meu pote Ouvimos A Minha História Com Amadeu e Amauri E na sequência A Garumpa Com Avaré e Jatai O meu pai foi candeeiro Guiando o boi no estradão Depois o meu pai morreu Eu troquei de profissão Tive que virar carreiro Fiz com muita devoção Eu tinha o aprendizado Do pai carreiro afamado Respeitado no sertão Mas pra lida de carreiro O progresso foi ruim Chegaram os caminhões No meu carro No meu carro deram fim Os bois foram negociados O carro foi pros cupins De muito contra a vontade A mudança pra cidade Foi o que restou pra mim Hoje tem um outro carro É desses de catar lixo Que a sociedade rejeita E trata pior que bicho Puxando carga pesada Puxando carga pesada Puxando carga pesada Igual boi firme e espicho Puxando carga pesada Dou um duro no batente E como antigamente No meu trabalho eu capricho Quando abriu o sinal A madame me xingou Porque seu carro de luxo O meu carrinho sujou Agora sou o estorvo Que o sistema criou A verdade nua e crua Não sou parte nem da rua Já nem sei mais quem eu sou O meu moitinha junta Pra ajudar no itinerário Quando olha para o lado Teu parceiro solidário Teu olho não tem ninguém Sou igual boi solitário Preciso ser muito forte Cangado com a má sorte Neste meu triste calvário Assim é a minha história De um passado de saudade Tudo que a gente procura É um lugar na sociedade Todo esse lixo que cato Pesa pouco na verdade O que pesa no carrinho É a falta de carinho E a total desigualdade Eu vi uma roda de carro No jardim de uma mansão Lá da rua pensativo Fiquei prestando atenção Nos detalhes da madeira E nas falhas do argolão A saudade ali me disse Ela mesmo por que não Pensamento confirmou Foi a roda que rodou No peça do carretão Apertei a campainha Veio alguém no varandão Eu falei tem a vontade E vem até o portão Naquela roda de carro Eu preciso pôr a mão É uma história muito longa Que me enche de emoção O doutor era educado Ficou escutando calado Toda minha narração O nosso mundo é uma roda Igual a vida da gente Sinto a roda da saudade Carregando a minha mente Nessa roda fiz transporte Ajudando muita gente Depois devo minha rosa Depois devo minha rosa Já sem vida Infelizmente Na mansão deste jardim Tem um pedaço de mim Te enfei dando toda a frente Essa roda na verdade Ela é cheia de segredo Se for contar seus mistérios Eu sou fraco e tenho medo Essa roda no colcão Caminhava logo cedo O meu carro parecia Um carrinho de brinquedo No estradão deixando rastro Depois borrei a roupas Juntar réu vai arvorei Meu doutor eu não bebi Eu moro ali no fundão Meu barraco é de madeira Verdadeiro cortição Uma seca calcicante Expulsou daquele chão Eu tinha vida bonita Era igual sua mansão Diferente das elites Tudo dentro dos limites De um caboclo do sertão Acabamos de ouvir O Catador Com Flávio Ramos e Boqueirão E na sequência Roda de carro Com Brasando e Brasandino Para estudar os filhos Resolvi vir pra cidade Aqui é tão diferente Esta é a realidade Não vir mais a minha roça Me dá uma grande saudade Vejo os jovens se drogando Os bandidos estão matando Sem nenhuma piedade Aqui é só sofrimento Nada está dando certo Eu compro a água que bebo Eu me sinto no deserto Meus vizinhos são estranhos E nem que me passa perto Vivo no fogo cerrado Pisando em campo minado Sobrevive o mais esperto Não vejo a lua nascer E nem o sol quando entra Eu vivo aqui trancado Nesta cidade cinzenta É uma saudade doída Que a gente não aguenta Lá é tudo mais tranquilo Só ouço cantar dos grilos Quando as noites se esquenta Que saudade lá da roça Se voltasse o passado Rever a roça de milho E o arrozal no banhado Ver o meu cachorro norte Correndo atrás do gado Não vi mais galo cantando E a boiada ruminando Não vivo mais sossegado Quero voltar pro sertão Oh meu Deus que desespero Eu chego até sonhar Com meus velhos companheiros Me ajuda meu Senhor Meu grande Pai verdadeiro Já não sei mais o que faz Volta eu não posso mais Acabou o meu dinheiro Depois da luta de um dia na cidade Voltei pra casa cansado de trabalhar Deitei na cama recordando o meu passado Adormeci de saudade e voltei sonhar Sonhei que estava montado no meu cavalo Nas invernadas bem cedo juntando gado Cheguei ouvir na madeira da ponte os cascos Bater nos passos da boiada atravessar Ouvi o berrante até o grito dos boiadeiros Ou se no elo pela estrada caminhar Ouvi o barulho da batida da porteira Foi tão real parecia que eu estava lá No rancho velho da mangueira O retireiro do leite fresco cheguei a sentir o cheiro Ouvi bezerros beirando no apartado E vi seu Chico tratando gado leiteiro Com carroção carregado de lenha seca Vaca mojando ruminando no piquete Porco roncando no chiqueiro galo índio Batendo as asas cantando lá no terreiro Ouvi o iambu piando triste na palhada A corujinha olhando tudo do cupim O canarim e a coleirinha ouvi gorjear Foi tão real parecia que eu estava lá Na casa grande ao calor do fogão a lenha O feijão gordo eu vi ferver no caldeirão Frango caipira com polenta e ovo frito Reste a de alho pendurada no morão Senti o cheiro do café no coador Loce de abóbora pude até sentir o gosto Queijo curado bem frito na chapa quente Quanta fartura pude ver na minha frente E a lua cheia clareando o meu caminho Fiz serenata com a viola pontear Senti o beijo da morena apaixonada Foi tão real parecia que eu estava lá Acabou tudo ao tocar o despertador Saí correndo pra não chegar atrasado Saí correndo pra não chegar atrasado Saí correndo pra não chegar atrasado Quem sabe a noite ao adormecer de novo Um sonho me leve ao meu reino encantado Eu nasci num recanto feliz Eu nasci num recanto feliz Eu nasci pra ser violeiro Agradei a profissão Ter minha facilidade no braço do violão Tenho moda pra bater se encontrar um campeão A música é com o solo e alegra o coração Tem violeiro que estão cantando as minhas músicas Sem facilidade alguma Sem facilidade alguma Quebrando a sua cuca Sou corpo da carabina Por isso não se discuta É preciso entender Ter certeza absoluta Eu sou filho do trovão Sobrinho da tempestade Sou parente do inverno E cunhado da saudade Da notícia eu sou primo Sou irmão da liberdade Sou colega do amor Sou colega do amor Namoro a felicidade Doce do sírio eu sou empresário Moro embaixo do chapéu O sol é muito importante Na terra é o brilho do céu Sou vigia das estrelas Dinheiro ganha granel Também é muito importante A bíblia fazer o mel Sempre jogo pra ganhar Nunca joguei pra perder O meu protetor é forte Tenho Deus pra me valer Se preciso de ajuda Eu sei como é que fazer Eu sou forte de nascença Amigo tu pode crer Os peixes vivem nas águas Mas no prédio que dá tá boa Eu nasci para ser rei E tem a minha coroa A peteca do meu lado Eu nunca deixei cair Fica tudo esclarecido Deixando o pingo no ir Eu nunca deixei cair Eu nunca deixei cair Papai Papai você vive em meu coração Sinto orgulho Sinto orgulho Por você querido pai Ei pai O que meus filhos vão aprendendo comigo Eu aprendi com você meu grande amigo Seu bom exemplo Seu bom exemplo Não esquecerei jamais Quando errei Você me orientou Quando chorei Você me consolou Enquanto você de mim cuidava Seu olhar me confirmava Que você também chorou O bom caminho Você me indicou Quando venci Você também vibrou Por você Estou muito agradecido Pois é você Meu velho pai querido Que nesta vida É o grande vencedor Ei pai Que bom seria Se a grande humanidade Igual a eu Tivesse a felicidade De ter um pai Do jeito que você é Ei pai Talvez no mundo Não haveria conflitos Aqui na terra Para mim Tu és bendito Tu és dotado De amor De amor Bondade E ver Quando errei Você me orientou Quando chorei Você me consolou Enquanto você de mim cuidava Seu olhar me confirmava Seu olhar me confirmava Que você também chorou O bom caminho Você me indicou Quando venci Você também vibrou Por você Estou muito agradecido Pois é você Meu velho pai querido Que nesta vida É o grande vencedor Eu e a viola Com Dias Carreiro E Oliveirinha E canção A meu pai Com Guaíra E Guaíba Uma mulher Uma mulher muito pobre Sem recurso financeiro Em tudo que ela fazia Lembrava de Deus primeiro Com filhinho na escola Trabalhava o dia inteiro Viveu sempre na pobreza Bem distante do dinheiro Honesta e religiosa Era Deus seu padroeiro Ensinava seu filhinho Deus é fiel companheiro O ceguinho de nascença Estudava bem contente Sentiu forte dor nos olhos Passando mal de repente Sua mãe desesperada Vendo seu filho doente Correu para o hospital Pra salvar o inocente O doutor foi consultado Exigiu covardemente Exigiu covardemente Pagamento adiantado Eu não atendo indigente Pobre mãe ajoelhada Com humildade pediu Doutor Doutor pelo amor de Deus Doutor pelo amor de Deus Ele fez que nem ouviu Nem examinou o menino Com seu dever não cumpriu Por fim ele atendeu De tanto que ela insistiu Terminei a cirurgia Terminei a cirurgia Para a mãe ele mentiu Fingindo ter operado Com curativo cobriu Saindo do hospital Para a igreja ela seguia O descaso do doutor Coração de mãe sentia Frente a imagem de Jesus Pela cura os dois pediam Mãe e filho ajoelhados Sua oração fazia Com grande fé no Senhor O menino repetia Meu Jesus abençoado Deixa eu ver a luz do dia E no dia do retorno Voltaram mesmo o doutor Quando tirou esparadramo O menino assim falou Estou enxergando bem Posso ver quem me salvou O doutor sentiu O doutor sentiu remórcio E no chão se ajoelhou Pedindo perdão a Deus Ao menino confessou Eu não fiz a cirurgia, filho Foi Jesus Foi Jesus quem te curou Para cima e para frente Nós não podemos parar Para defender o que é nosso unido Vamos nos dar Nossa canção sertaneja Nossa música arraia Vai ser a dona da praça Dominando a cana de massa Mandando em nosso país Nossa banda sertaneja Vai lhe tirar posição Porque temos defensores Porque temos defensores Do rádio e televisão Defendendo o que é nosso Lutando constantemente Faz com que nossa canção Coisa pura do sertão Tem muitos passos na frente Tem muita gente fingida Não sei explicar porquê Gosta de moda caipira E tem vergonha de dizer Critica a nossa canção Contrário ao do seu desejo Mas quando se vê sozinho Liga seu rádio baixinho Nos programas sertanejo Nossa banda sertaneja Muitos querem ver caindo Mas estão vendo o contrário Nossa música subindo Quem vai mandar no pedaço É o chamado caipira Nós vamos ver novidade Diz quanto é que na cidade Virassá não diga tira Cora divina com Caboclinho e Zé Luciano E também caipira no pedaço Com Galante e Marinho Enquanto os olhos da tarde vão se fechando E o sol se pondo apaga a luz E mais um dia Deus desce o manto todo bordado de estrelas E as mais bonitas são as três irmãs Maria E a lua cheia rainha da natureza Pede passagem toda bela e reluzente De madrugada De madrugada já cansada da viagem Ela se deita lá na rede do poente O sertanejo abraça sua viola Entoa versos de amor e de saudade Da sua amada que um dia foi embora Deixou a roça pra ir morar na cidade A brisa fresca da noite serena e calma Traz o aroma das floradas Traz o aroma das floradas lá da selva Apreciando sua filha Apreciando sua filinha brincar O sertanejo abraça sua viola O sertanejo abraça sua viola Entoa versos de amor e de saudade Da sua amada que um dia foi embora Deixou a roça pra ir morar na cidade Na beira do rio das almas Fiz um rancho de bambu Amarrado com bambu Amarrado com imbira Coberto com babassou Também fiz uma canoa Dois remos de guatambu Ai ai Eu vou pescar de canoa E faço pescada boa, de Dourado e Jaú Pra fazer tudo o que faço, é preciso braço forte Um facão ponta à direita, a sucura e mão de corte Padrona de couro cru e cartuchos com balote Ai, ai, pra fazer minha caçada, tenho boa cachorada E espingarda na porte Eu só volto do trabalho, quando chega o fim do dia Eu pego a minha tralha, e saio pra pescaria Também tenho serva boa, de antapaca e cutia Ai, ai, no gatilho eu sou lixeiro De vez em quando o mateiro cai na minha pontaria Na pereta onde moro, levo vida sossegada Do meu rancho tem de tudo, e pra mim não falta nada Também tenho uma viola, que eu trago bem afinada Ai, 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 eu vivo com alegria Canto e faço poesia Nas noites em Luarada Quintal de Deus Com Edu Carreira e Cassiano E Rancho de Bambu Com Palmito e Valdivó Eu moro bem distante da cidade Sem tristeza e sem maldade No ranchinho perajão Ali é meu recanto de saudade Sinto até felicidade Que me alegra o coração É lindo quando chega a madrugada Bom cantar da passarada Quase choro de emoção Me sinto tão feliz e tão gabola Logo pego na viola Também canto uma canção Adoro quando chega a primavera Ansioso a gente espera A florada do IP Eu fico contemplando a torre instante Lindas matas perdejantes Que dá gosto a gente ver O canto doi a rua e a codorninha Quando chega a tardezinha Que começa a escurecer A vida no sertão é uma beleza Minha mãe é a natureza E meu rancho é de sapê Eu amo e adoro a natureza Ver os campos de beleza Que Deus fez pra gente ver Você que mora na grande cidade Deixe um pouco a vaidade Chegue perto e venha ver Viquinhas de água pura e cristalina Feitas pelas mãos divinas Para os oferecer Sertão que não tem luxo E nem vaidade Te amarei pra eternidade Até depois que morrer E nem vai ter Comecei a recordar Lá onde eu me criei Lembrei da estrada batida Lá onde feliz da vida Em criancinha brinquei Recordo de manhãzinha Minha mãe lá na cozinha Preparando o café Meu pai todo sorridente Pra vossa ir a contente Com coragem e muita fé Me lembrei das verdes matas O alegre som das cascatas Eu cantar nos passarinhos Tem sonhos e estou ouvindo A minha gente sorrindo Saudos eu choro sozinho Hoje eu moro na cidade Mas sinto tanta saudade Tô rincal que me criei O tempo não volta mais Fiz saudade dos meus pais E o lugar que me criei Me lembrei das verdes matas O alegre som das cascatas E o cantar nos passarinhos Em sonhos e estou ouvindo A minha gente sorrindo Saudos eu choro sozinho Recanto da saudade com Tonho Mulato e Martinelli E recordações com Carlos Viola E Zé Ayrton Chegamos ao final de mais um programa Agradeço a companhia de vocês E espero a todos no próximo programa Até lá